E segue internada em estado grave a mulher de 44 anos que ficou ferida depois de ser atacada por um homem. Foi no fim de semana em Buritama. A confusão começou quando um homem agrediu a esposa dentro do estabelecimento comercial. A dona do espaço decidiu fechar o depósito de bebidas e colocou o agressor para fora. Ele voltou pouco tempo depois e com uma caminhonete avançou contra a fachada do comércio que é de vidro. A comerciante tenta impedir que o ataque continue e é prensada contra a parede. Os funcionários tentam defender a vítima, o agressor da marcha ré e foge em alta velocidade. Essas fotos mostram como ficou o local momentos depois do ataque. O grande absurdo realmente que mostra a intolerância, a falta de noção das pessoas e claro como a violência está ocupando aqui a nossa região. Me dá as imagens novamente, quero compartilhar com você algumas informações. Esse é o momento depois de toda a confusão. Ele já tinha sido botado para fora, tinha enchido a cara, primeiro partiu para cima da mulher, violência contra a mulher. Na sequência foi embora e voltou com essa caminhonete para essa agressão. Ele está completamente fora de si, não estando preocupado, melhor dizendo, com a questão das vidas dessas pessoas que estão ali tentando evitar que algo de pior aconteça. O que mostra realmente que o poder do álcool, né pessoal, quando a gente fala encheu a cara, todo homem fica valentão, fica machão e acaba cometendo situações como essa, viu. A gente está observando no lado direito, no banco do passageiro da caminhonete, tem uma outra pessoa que participa de toda essa ação. Ela está junto com essa pessoa dentro da caminhonete, a polícia também já está investigando, tentando identificar quem é essa pessoa que estaria. Não é a mulher dele, viu, que é a mulher que apanhou, que foi vítima da agressão, continuou dentro do estabelecimento comercial. As vítimas, e a vítima, melhor dizendo, né, a dona do estabelecimento sofreu várias fraturas expostas, passou por cirurgia na Santa Casa de Aracatuba. O estado de saúde dela é considerado grave. Polícia civil registrou o caso como lesão corporal e não tentativa de homicídio. Se isso não for tentativa de homicídio, a gente não sabe mais o que é, né. O autor chegou a ser localizado por PMs, mas não foi preso, gente, já que para esse tipo de crime não cabe o flagrante. Ele prestou depoimento agora pela manhã, pelo menos essa era a informação preliminar que a gente tinha. A delegacia ainda não atualizou para a gente, né, qual foi o teor dessas explicações, se é que elas existem, mas a gente continua atualizando e traz para você aqui no nosso SBT Interior.